A escrita da história há muito tempo anunciou Que seria evidente o nascimento do Senhor Uma grande expectativa da chegada do nosso Salvador Os confetas já disseram que ele estava pra chegar E viria esse mundo do pecado resgatar Para derrubar a morte e a cabeça da serpente resgatar O que investe não falou, mas a cabeça do bem é Nem que mesmo a fé é o coroa da nossa fé O que lá tomei o fogo é o de ouro Brilhando da cabeça o pé E viria esse mundo do pecado resgatar E viria esse mundo do fim A luz que nos desceu Que todo o coração de esmanguilou E ráspera o peito do bem Pode assim a grande estrela do esperado Emmanuel Nas letras, para o suco, receber o poder do céu Todo mal que está na terra, ele veio exterminar E a fé que está passando, ele veio ressuscitar Esperando os seus milagres, a brindinha que as morrou Encontrando o resto é próximo, o seu nó que ele curou O povo, o povo, em cartário, ele foi se encontrar E brindeu todos o irmão, o irmão sobre eles ao mar Quando está em sua casa, esta cena aconteceu Pensaram a deixar o que não tenha acontecido Esperou que a sua estrela, que a luz pode apagar Por doar nesse primeiro dia, que hoje está de se tornar Poderoso, majestoso, investindo o mundo a parte sobrenatural Glorioso, maravilhoso, na estrela fez milagres se tornar maior Poderoso, majestoso, invencível, comandante sobrenatural Glorioso, maravilhoso, na estrela fez milagres se tornar real Seu nome é Jesus, e não há ouro em paz A sua presença é doutora nesse lugar, Senhor болmejoso, maravilhoso, amigável, comandante boa Toda aiqueza, a alegria, querido, comandante boa Olha, assim a grande estrela O esperado Inmanoel Pra celebrada saia do show Este é o óleo do céu Todo mal que está na terra Ele deve exterminar E a terra está mais ouro Ele deve assustar Esperando seus milagres A bebida e o transformou Encontrando o que é que é nós E o sótodo que ele curou Como um homem garraeto Ele foi assim a encontrar Rependeu todos os demônios E lançou eles ao mar Quando estava em sua casa Essa cena pode ser Pensado, alejado Que no telhado desceu Esperando a sua estreia Meia luz pode apagar Vou tomar 3º dia Que hoje está nesse lugar Poderoso Majestoso Invencível A volta sobre a tua Glorioso Maravilhoso Na espera de milagres Se tornar real Volteoso Majestoso Invencível Comandante Sobre a tua Glorioso Maravilhoso Na espera de milagres Se tornar real Minha luz pode apagar Minha luz pode apagar E irela luz do mal Puxa em todo Minha luz do mal E por um Minha luz do mal Obrigado.